Sempre começam os vlogs Oi vlog Cuidado, cuidado Tava nato, tomou dois chilenol E agora ela tá Sem depressão Eu não sei se a gente poderia fazer isso Mas a gente alugou o auditório E vai fazer tipo uma Grande sessão de cinema, toda sexta-feira Duas da tarde Aê Oi vlog Sou bad de julia Não vou te falar, oi vlog Eu nunca falei Tô falando, oi vlog Acompanhe comigo na minha primeira semana de férias Aaaaah Não pode ligas, o último semestre Última semana Última semana, terceiro semestre Gente, tá fazendo muito rápido Graças a Deus, tá? Faz um ano que eu gravei o primeiro vlog na faculdade Sabe que eu tô ansiosa pro próximo semestre? Porque eu já cansei das matérias desse semestre Eu quero novo Eu tô ansioso pro quinto semestre Tipo... Um ano! Um ano de noite Aí vai ter uma música de parabéns agora Vamos tomar um açaí com a gente? Vamos tomar um açaí com a gente? Vamos tomar um açaí Quem vai Pode falar O canal não pode escrever O pavanato sai estudando pra última prova do semestre Bom dia, professor Um episódio de hoje de Mukirana A gente vai adorar A gente vai adorar A gente vai adorar A gente vai adorar Açaí 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 Pó e leite condensado, pessoal Vou ter que trabalhar Fui lá Beijo, pai Até domingo Oi, gente Hoje a gente tá no meu país, Ipiranga Caralho, Luiza, que casão Sim Achei um luxo, tá? Eu vou perder no dia Então, ele é brilhante, ó Mostra pro pessoal 15 reais, amigas Tá valendo ou não tá? Tá valendo? Tá mesmo Eu achei que ia ser mais caro Vou mostrar pra vocês Cada coisinho desse é as águas de uma adição alta Mas aí fica a dúvida Quando a reforma mudou a água? Não É sério Essas águas são da dengue Eu achei que a gente não... Ai, a nossa Mona Lisa, né? É legal, mano. Uma forma muito bacana hoje em que por um bairro é muito interessante Voilà a fauna Mais um bairro Meu bairro Meu bairro Meu bairro Eu também atrestei Um bairro É porque eu respeito o gestante, né? Não vou gravar essa bunda Gente, olha esse sebo lindo que a gente tá aqui Mas eu tô com muita agonia porque parece que eu tô entrando na casa de alguém Tipo, olha isso Muito fofo Meu amor Ai, eu vou ter a minha casa mês que vem eu vou pintar dessa cor Ai, eu vou fazer um tour aqui pelo banheiro pro pessoal Gente, eu vou pôr na câmera ampla pra vocês verem É um banheiro bem de casa mesmo E olha esse espelhinho E aqueles que abrem, ó Vamos, vamos Let's go Uma com a aventura A Gabi é contra a cafeteria Ela não abraça a modernidade Olha, eu vou tirar esse chapéu, eu odiei essa experiência Vou te cancelar Oi, pavis É verdade, é da Laguna porque é feminino, mas é só homem Olha, eu vou tirar esse chapéu A gente vai pra casa do Pedro, pessoal Estamos chegando, Pedro, por beijo Gente, a gente tá com um vírus chamado Xuxa A língua da Xuxa O vírus da Xuxa pegou a gente forte Piruxo 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 da Xuxa Ô, véi, chegamos muito tarde aqui Tô levando eles no pontuxo agora pra pegar o ônibus Xuxa Olha, o ônibus Xuxa Muito bom Obrigada, Gabi Obrigada a vocês, né? Quando eu falar já, vocês vão descer, tá? Já Ô, véi Tchau Tchau, vlog Tchau, Gabi A gente vai pulando o carro com os divergentes Ó, véi, nunca assisti 4, 3, 2, 1 Oi, gente Eu sou o Pedro E eu esqueci de finalizar esse vídeo Como todos os vídeos desse canal Foi um semestre bom Muito diferente dos outros dois que a gente tinha passado Mas um semestre bom no geral As pessoas mudaram Eu mudei As matérias mudaram As dinâmicas, assim, mudaram Mas a gente continuou Nós Eu espero que semestre que vem Seja muito bom pra gente E espero que eu grave mais vídeos semestre que vem Mas eu não sei se alguma pessoa ainda acredita nessas minhas promessas Eu não amei muito esse vlog Mas eu também nunca gosto de nenhum Pensando Tô feliz É muito legal lembrar do porquê eu gosto de fazer isso Sempre fico muito feliz deixando mais um rastro da minha história Aqui nesse canal Minha história Como se eu tivesse uma grande história Mas é a minha história Então tá bom É... Acho que é isso Muito obrigado por te assistirem Espero que vocês tenham curtido E curta ou se inscreva no canal se você é novo Porque eu não acredito que seja alguém novo por aqui Sei lá Beijo Eu sempre encerro seus vlogs Beijo Tchau Tchau Tchau